Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alain Patrick, o porta-voz do povo, levando os assuntos de interesse da nossa população. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, caro telespectador da TV Impacto. Você lembra daquela velha novela, lá do residencial Moassara? Aquele velho impasse entre prefeitura e associação de moradores lá do bairro do aeroporto velho. Quero saber se você lembra disso. Pois é, parece que essa novela está chegando ao fim, pois a justiça determinou que agora os moradores lá do aeroporto velho, que estão cadastrados na associação dos moradores lá do aeroporto velho, terão preferência quando se trata do residencial Moassara. Mas o nosso repórter de Mundo Bahia conversou com o presidente da associação, lá do bairro do aeroporto velho, o senhor Francisco Barbosa. Vamos conferir. Francisco Barbosa, diante dessa decisão, dessa nova decisão do tribunal, qual será o próximo passo em relação ao residencial Moassara? O próximo passo agora é as inscrições, que nós temos que abrir as inscrições, para que a gente possa resolver esse problema, que há anos se arrasta dentro de Santarém. E o passo mesmo que vai ser dado pela comunidade agora é procurar o prefeito, para a gente sentar para avaliar toda essa situação, e nós abrir as inscrições do residencial Moassara para cadastrar o pessoal da associação na prefeitura, para que a prefeitura faça um encaminhamento para a Caixa Econômica Federal, para que a Caixa Econômica Federal possa avaliar esses cadastros, e depois de avaliado, ela dizer qual o número de família foi habilitado para receber as cartas do residencial Moassara. Essa decisão, essa última decisão, coloca alguma situação nova? O que os desembargadores que votaram a favor da associação determinaram? É, foi determinado, eu estava vendo aqui, eu sou leigo com relação a isso, mas pelo que foi colocado aqui no papel, eles, inclusive, deixam bem claro que não tem como, não tem como a associação do aeroporto velho, que fez todo um trabalho, nós fizemos tudo dentro da lei, eles deixam bem claro aqui que a gente não tem como ficar fora. E outra coisa, a gente vê o seguinte, um tribunal, um colegiado, votando por unanimidade em cima de um projeto, por quê? Porque esse projeto, essa situação é muito bem documentada, e não tinha como, não tem como a gente perder, em lugar nenhum, em instância nenhuma, a gente jamais vai perder esse processo, porque ele é bem fundamentado em cima de documentos, e a gente viu ali que os desembargadores, eles foram unânimes em tomar uma decisão a favor da associação de moradores do bairro do aeroporto velho. Hoje, qual o número de cadastro que a associação possui? Hoje não é possível nós dizer qual são os números de cadastrado, mas nós cadastramos em 2010, em torno de 1.270, nós temos todos os protocolos, porque quando a gente faz um projeto, você tem que apresentar o número de família, e como nós estávamos fechando o projeto em 2010, nós tivemos que apresentar o número de família, e apresentamos ao Ministério do Planejamento, e ficamos com os protocolos. Então, esses protocolos hoje, é ele que vai dizer realmente quantas pessoas nós cadastramos. E nós não podemos assim dizer, nós temos tantos, porque nós vamos chamar agora e sabe lá quantas famílias nós vamos encontrar. Nós vamos fazer esse chamado agora, e a partir desse levantamento, aí nós vamos dizer, nós temos X de família para ser colocado no residencial Moaçara. O total de unidades habitacionais lá no Moaçara são quantas? São em torno, é, 1.408, 1.408 unidades que está disponível para Santarém. Hoje, quem procura a associação, tem como se inscrever ainda pela associação? Não, porque assim, a lista da associação, ela é uma lista fechada, ela não vai inscrever mais ninguém, até mesmo porque essa lista, ela foi encaminhada lá para cima e ela está fechada. Hoje, o que nós temos que fazer é só, é chamar os cadastrados e fazer uma avaliação, ver como é que está a situação deles, quem são, de que maneira eles estão vivendo e se realmente ainda se enquadram dentro do programa Minha Casa Minha Vida. É isso que nós temos que fazer. Depois dessa última decisão, a prefeitura já lhe procurou, houve alguma conversa? Ainda não, mas o seguinte, a prefeitura, aliás, o prefeito que responde pela prefeitura, eu acho que agora é hora de se botar um ponto final nisso, porque quem está sofrendo com isso é a população. A população não merece estar passando por isso, porque o prefeito tem casa, eu não tenho casa, mas eu tenho do que pagar um aluguel, eu tenho como pagar um aluguel. Mas tem pessoas aí que não tem, portanto, eu acho que não vale a pena estar nesse embate aí, porque a população está sofrendo com isso. A prefeitura, agora, através da pessoa do doutor Nélio Aguiar, nós temos que sentar agora e acabar com isso, porque é o seguinte, foi uma decisão por unanimidade e conversando com alguns colegas, com alguns advogados em Santarém e em Belém, eles disseram que uma decisão de um colegiado por unanimidade, jamais ela vai mudar, ela vai continuar do mesmo jeito, porque em qualquer tribunal que ela chegar, inclusive, eles disseram que eles votam do mesmo jeito, portanto, não tem mais como fazer nada. Agora é só nós sentar e resolver o que tem que ser resolvido em Santarém e tocar a vida para frente, porque não tem mais como nós ficar nessa discussão. A coisa foi resolvida no tribunal em Brasília. Muito bem. E agora, amigos, depois de todos esses esclarecimentos que você acabou de escutar, eu quero saber a sua opinião sobre isso. O que você acha dessa história? Deixe nos comentários aí abaixo do vídeo, curta e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. TV Impacto, levando sempre a melhor notícia para você. TV Impacto, levando sempre a melhor notícia para você. TV Impacto, levando sempre aeningo. TV Impacto, levando sempre a melhor notícia para você. Vstein para a melhor notícia sobre isso. Música Além de Bake O 블� capítulo 3, viajar. 引ando sempre a melhor notícia para você. Tbase登録o sempre a melhor notícia para você. Mais meu país, gefando sempre a melhor notícia paradigma e desse que o trabalho. Aowedurger... minhas mais uma decisão,